Na região Nordeste Mineira, dois criminosos são procurados por esfaquear um adolescente em Águas Formosas. Segundo a polícia, o crime foi durante uma festa junina, na cidade, uma festa junina, que é festa, celebração, comemoração, uns tomam a quentão, outros não, canje de cão, não sei o que, mas é confusão, cruz credo. Ofa, Antônio, pelo amor de Deus, meu filho, boa tarde. Boa tarde, Nicol Mendes, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. E Nicol Mendes tem gente que não toma nada, não toma nada e simplesmente estraga a festa, a alegria de quem quer se divertir, de quem quer curtir e se deliciar com essa cultura regional. As festas juninas, elas são um marco cultural da população brasileira, do povo brasileiro, e todas as cidades têm as suas festas típicas, a sua cultura, a sua regionalidade, cada um nas suas características. Em Minas Gerais é um, na Bahia é outro, no Rio Grande do Sul. Mas o importante é que as pessoas aproveitem esse momento, essas festas regionais juninas, para expressar a sua cultura, os seus marcos de personalidade. Mas, infelizmente, em Nicol Mendes tem pessoas que ignoram tudo isso e foi o que aconteceu na cidade de Águas Formosas. Um adolescente de 16 anos é a vítima, que estava próximo ao palco e, de repente, ele se viu cercado por dois homens, que o agrediram e, imediatamente, um deles sacou uma faca, ele pressentiu que seria atacado, saiu correndo, mas, infelizmente, o agressor, ele conseguiu atingir a vítima com alguns golpes e a faca, tipo peixeira, ficou cravada no pescoço da vítima. Esse é o momento em que a polícia esperava a chegada da equipe do SAMU para levar o jovem até o hospital de Águas Formosas, ele está internado, em princípio, não corre risco de morrer e a polícia, então, pode se dedicar às buscas aos suspeitos. Segundo informações do relatório policial, os dois suspeitos são oriundos do estado da Bahia, estavam na cidade para vender produtos, estavam hospedados em um estabelecimento comercial típico para hospedagem, uma pensão, os policiais foram até o local, segundo informações do proprietário, os dois clientes já haviam encerrado a conta, não estavam mais no estabelecimento, infelizmente, não tem câmeras de segurança no local, mas a polícia vai contar agora a Nicomedes, em princípio, com as câmeras de segurança dessa praça, na área central de Águas Formosas, para identificar os dois suspeitos, que são oriundos do estado da Bahia, assim como também vamos colocar Nicomedes, o Curió, para cantar, porque, para ajudar a polícia a localizar essas duas pessoas, que podem estar na região, evidentemente, não na cidade de Águas Formosas, mas podem estar numa cidade de circunvizinhas, que existem muitas festas e essas pessoas vendem produtos, determinados produtos, então, eles podem ir para uma outra festa, para uma outra cidade, e lá ter o mesmo comportamento delituoso. Então, é importante, Nicomedes, que as cidades circunvizinham as Águas Formosas, como Santa Helena, Bertópolis, Novo Oriente, Novo Cruzeiro, quem estiver no entorno de Águas Formosas, Nanuque, que prestem atenção a respeito de duas pessoas, as oriundas da Bahia, que podem estar envolvidas nesse crime. Vamos colocar o Curió para cantar, Nicomedes. Diz que denúncio 181, a sua informação é importante, a sua identidade, não. Sim, Fantônio, vamos colocar o Curió para cantar, quem tiver informação, passar para a Força de Segurança, né? Como é que pode, né? A gente fica assustado, querendo. A gente fica doido para ir nas festas, né? Você tem o sentimento também desse? A pessoa te convida para ir em uma festa pública, na rua, a gente fica assim, ah... Ah, não vou lá, não, porque é confusão, Fantônio. Ah, como é que pode, gente? Ah, pelo amor de Deus, quem tiver informação, passar para a Força de Segurança. Obrigado, Fantônio e Peço, e Vitor Cui. Fantônio, parabéns pelo material que você trouxe para a gente aqui, sobre esse crime que esse casal cometeu contra a criança, viu, Fantônio? Parabéns pelo material que você e Vitor Cui trouxeram para a gente aqui. Parabéns à turma da edição aí, com um trabalho muito bem feito. Eu sei que você está acompanhando de perto. Acompanha esse caso, viu, Fantônio? Que esse trem está repercutindo, viu, meu amigo? Obrigado. 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 Obrigado.